Evangelho do dia, 30 de abril, João 10, 1 a 10 Em verdade, em verdade, vos digo, quem não entra pela porta no redio onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Jesus disse, então, Em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, Mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação Maria guardava e meditava tudo no seu coração. Lucas 2, 19 Jesus é o caminho, verdade e vida. E no Evangelho de hoje, ele nos diz que é o bom pastor e conhece as suas ovelhas, e que chama cada uma pelo nome. Jesus também diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Jesus é o pastor que entra pela porta, com a missão de conduzir o seu povo, enviado por Deus, suas ovelhas. Ele cuida das ovelhas, para libertar das trevas e conduzir a luz da vida. E como é que Jesus exerce a sua missão de pastor? Ele chama as ovelhas pelo nome, porque conhece cada uma, e com cada uma quer ter uma relação pessoal de amor, de proximidade e comunhão. Para Jesus não há multidões, mas pessoas concretas, cada qual com a sua identidade própria, riqueza e dignidade. E as ovelhas escutam a sua voz, porque sabem que só a voz de Jesus as conduz com segurança ao encontro da vida em plenitude. Oração Estejam atentos e perseverem na oração. Efésios 6, 18 Senhor Jesus, Tu és o bom pastor, o nosso pastor, e nós somos as Tuas ovelhas. Vem-nos conduzir a vida plena e curar nossas feridas. Jesus, que estás à procura das ovelhas perdidas e feridas, acolhe com o Teu amor os que sofrem por falta de cuidado, afeto e atenção. Nós te damos graças, Jesus, que és pastor do Teu povo e porta das ovelhas, e que vieste para que tenhamos a vida em abundância. Jesus, Tu que chamas cada um de nós pelo nome, quero estar atento à Tua voz e corresponder ao Teu amor, praticando sempre o bem, ajudando meus irmãos. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Foi ela quem tudo fez, Dom Bosco. Iluminai, Pai. Oū, Vossa é. Oū, O que é isso?